André, 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 você veio até fazer uma música, André, 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 com saudade que eu tô de você, coisa gostosa, meus roludão, meus homens da vara grande, falei pra vizinha, tô com saudade e ansiosa, é, pra pescaria, a vida, sabe, depois do encontro de Prudente, que eu fiquei louca, fiquei tarada, deu dose dupla, tudo sacudo, tudo bichão, parece vela de sete dias, todo homem da vara grande, é, o André, André, meus gostosão, de Árvores Baixada, meu gostosão, é, vocês, já recebem teu dinheiro da passagem, pra pescaria que nós vai fazer em Viema, já tá, olha, tá marcada aqui, chegou na carta que vocês mandou, dia 9, 19, 11 e 12 de julho, gostosão, uma coceira das aurelas, já recebi teu dinheiro, tô uma mula hoje, E aí